Esse é o Atem Television Studio, a solução mais econômica da Blackmagic para suíter. Com essa reguinha você tem um suíter com inputs HDMI, inputs SDI, você tem um total de seis inputs, você tem quatro entradas HDMI, quatro entradas SDI, duas delas você comuta, então no total são seis inputs. A solução, como eu disse, a solução mais econômica do mercado para suíter, você pode controlar e fazer todos os cortes via rede, o controle via rede com um computador, você faz todos os cortes, faz GC e também pode streamar através do live stream. Vamos ver o conteúdo da caixa. Olha só, o Atem Television é exatamente isso aqui. Veja as conexões aqui, temos aqui as entradas HDMI, entradas SDI, tá? E temos saída para Multiview, saída para PGM, tanto em HDMI quanto em SDI, tá? Lembrando que tudo aqui, o AC e vários formatos aí de, né, para conexão de tomada. Lembrando que para isso você precisa apenas de um computador na rede para controlar. Você pode controlar, fazer os seus cortes na rede. Aliás, dentro de uma rede, vários equipamentos, vários computadores podem, todos que estiverem em rede com ele, podem controlar via software. O software é muito simples, a instalação é a instalação muito fácil e rápida. Veja só, esse é o software de controle e é operado de controle. Simplesmente aqui, ó, através do teclado, você consegue aí, olha, todas as seis câmeras, ó, PGM, preview, você tem dois media players, você tem DSK, tem upstream, você tem uma mesa profissional a um custo inigualável. E aí